Meus amados e minhas amadas, estamos chegando ao fim do mês de dezembro. Já estamos vendo as luzes acesas de 2019, mas hoje eu já acenei um pouco, mas celebramos os santos inocentes. Quem não se recorda daquilo que os santos evangelhos dizem? Que os magos do Oriente saíram de longe vendo uma estrela que os guiava. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles querem saber onde encontrar o menino e foram no endereço errado. Foram logo no palácio de Herodes, perguntar onde estava o rei que acaba de nascer. E o Herodes ficou espantado. É sempre assim, os poderosos têm pavor dos pequenos, os poderosos têm medo dos pequeninos. Por isso ele ficou apavorado e fez uma promessa absolutamente falsa aos três magos do Oriente. Cheguem lá em Belém de Judá, façam suas orações, prestem o seu conto e voltem para me dizer, porque eu também quero ir lá. E era mentira. Mas os magos, orientados pelo Espírito Santo, tomaram outra estrada. E Herodes, furioso, foi procurar matar todas as crianças da redondeza, sobretudo de Belém de Judá, pensando que mataria o Redentor. Mas José, instruído pelo anjo do Senhor, em sonho, tomou a mãe e o menino e fugiram para o Egito, até o momento em que Deus providenciou a volta da Sagrada Família. Olhando, meus amados irmãos, a matança dos inocentes naquela época, Mas quantos inocentes são matados hoje? Você já imaginou as crianças do Iêmen? As crianças da Etiópia? As crianças de tantos países miseráveis por aí? Elas são massacradas, elas são martirizadas, Elas são matadas pela fome, pelo desprezo, pela solidão, por não ter em quem, por quem contar. São massacres que continuam hoje. E os Herodes continuam também hoje. Aqueles que enriquecem ilicitamente, aqueles que desviam o dinheiro do erário público para a sua riqueza pessoal e deixam escolas fechadas, hospitais sucateados, educação inexistente, são os Herodes de hoje, que continuam a massacrar o povo de Deus. E os inocentes hoje, não somente as crianças, mas são os pobres de Deus, que continuam na margem, que não participam do progresso das nações. Olhemos o Brasil, olhemos Teresina, quantos inocentes, massacrados, que tombam, não pelo martírio em nome da fé, mas pela injustiça dos Herodes de hoje, que não cuidam do povo de Deus, que tiram o seu próprio sangue, para se enriquecer ilicitamente. Muito obrigado e pensemos nisso.